Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está ocultando o nome do seu roteador dentro do celular Motorola. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, logo em seguida vou vir até rede internet e aqui dentro de rede internet venho até a opção de roteador Wi-Fi, roteador Wi-Fi novamente e logo após isso vai ter a opção aqui de você estar ocultando o meu dispositivo. Aperta dentro desse quadrado, logo em seguida aperta em ocultar e já vai ter ocultado o seu roteador aqui dentro do seu celular. Então após você estar ligando aquele seu roteador, a pessoa vai ter que procurar pelo nome para poder estar sendo conectada ou então caso isso, ela não vai conseguir encontrar. Então é uma configuração muito legal de você estar utilizando sem dificuldade alguma e no mais espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.